Chegou o momento mais delicioso do nosso programa e eu quero que você venha aqui dar uma última olhada nessa nossa receita, essa bolacha de grão de bico deliciosa que você vai poder fazer aí na sua casa. Além de ser deliciosa, de ser bonitona assim, ela é super rica em proteína e também não leva glúten. Então é uma receita que você pode fazer para de repente alguém que tem alguma intolerância aí na sua casa, combinado? E eu estou recebendo aqui na cozinha, ele que já estava no primeiro bloco aqui, no segundo bloco, Christian Giatti, que é adestrador, que estava com a gamora aqui e ele vai me acompanhar aqui enquanto a gente prepara essa receita boa e bate mais papo sobre adestramento. Você sabe que a gente não vai perder a oportunidade. Pode deixar. Christian, uma pergunta que eu acabei não fazendo, mas que ficou aqui... Sim. Pedindo cães mais velhos, aquele cachorro que a gente ama, faz parte da família já há 8, 9, 10 anos, ou sei lá, 7 anos, dá para fazer alguma coisa? Dá para trabalhar? Ótima pergunta, dá sim, tá? Hoje em dia eu tenho dois cães idosinhos que eu cuido, né? É o Timmy, ele tem 13 anos, né? E tem também a Miúcha, que ela tem 14 anos, fez aniversário agora. Então, eles aprendem também, é como ser humano, né? É como o doutor Rogério falou, é bem parecido. Então, os cachorros, eles aprendem desde novinhos até o fim da vida, tá? E por uma curiosidade, na casa da Miúcha, eu fui chamado para adestrar a Paçoquita, que tem 4. E aí eu vi a Miúcha, cheia de energia, querendo lá aprender. Fazer parte da brincadeira. Vamos adestrar ela também. E não é que ela ultrapassou a Paçoquita nos comandos, no interesse, em tudo. Que legal. Então, dá, então tem jeito. Tem sim, tem sim. Vem cá, Cristian, dá uma olhada, né? Que interessante os ingredientes dessa receita. Aqui no Vida Saúde, a gente sempre ensina receitas saudáveis, vegetarianas. E essa proposta aqui tá muito bacana, porque a gente tá usando grão de bico como base da bolacha. E vou usar o seguinte. Uma xícara de grão de bico cozido já, e ele tá firme, tá cozido, mas tá firme, tá? Meia xícara de chocolate picado, de preferência 70%, ou amargo. Meia xícara de açúcar demerara, ou adoçante xilitol. Um terço de xícara de pasta de amendoim. Também vou usar um pouco de farinha de arroz. Na verdade, um terço de xícara é o suficiente. Uma colher de chá de essência de baunilha. Fermento de bolo, uma colher de chá. E também, pra uma caldinha que a gente joga aqui em cima, um terço de xícara de chocolate meio amargo ralado. E leite vegetal, um terço de xícara. Pode escolher o leite que você tiver aí na sua casa. Soja, amendoim, aveia, arroz, qualquer um, tá? E a receita é muito simples. Eu preciso de um processador de alimentos. Essa receita, se você não tem o processador, você pode fazer, por exemplo, no garfo. Então amassa bastante com o garfo, que dá certo também. E eu vou colocar aqui o grão de bico cozido e bem escorrido. Percebem que não tem nenhum caldinho nele. Também vou colocar o açúcar demerara. Aí, a pasta de amendoim, eu tô usando cerca de um terço de xícara. Dá em torno de duas colheres. E você pode usar a pasta de amendoim sem açúcar, se você prefere uma coisa mais natural, assim. E essa da Super Bom, que tem mel. Você pode usar essa daqui também, que é adoçada. Aqui, olha. Duas colheres bem generosas. Ou um terço de xícara. Ah! O extrato de baunilha, baunilha. E pronto. Vou deixar agora esses três ingredientes aqui pra agregar já já. O chocolate. A farinha de arroz. E o fermento de bolo. Christian, você vai pra cozinha de vez em quando ou não? De vez em quando eu cozinho, sim. Eu gosto. É terapia, não é não? É, sim. Mais um pouquinho e a gente vai acrescentar os demais ingredientes. Bom, voltando ao assunto dos nossos queridos pets. Existem maneiras de fazer um pet ficar mais calminho, mais tranquilo? Existem, sim. Na verdade, se você introduzir técnicas de enriquecimento ambiental, você contribui bastante pra isso já, né? O que seria enriquecimento ambiental? Sempre quando a gente fala em enriquecimento ambiental, a gente tem que... Nós temos que imaginar o animal no habitat natural deles. Então, vamos pensar em animais de zoológico, por exemplo, né? Um macaco, um primata. Ele tá lá na jaulinha dele. Se ele ficar lá confinado, você colocar comida de graça pra ele, né? Com certeza... Sem ele ter que se esforçar pra conseguir... Exatamente. Você tem que deixar o ambiente, a forma de alimentação, o mais próximo à parecida com o que é na natureza. Então, os cães, eles foram domesticados há muitos e muitos anos atrás. Tá. Mas eles são animais que eram selvagens, né? São descendentes dos lobos, dos coiotes. E aí, a gente tem que pensar como eles viviam, como eles se alimentavam. Então, eram animais de caça, né? Tinham que caçar, dilacerar a presa, comer. Andavam pra procurar esse alimento. Muito, muito. Às vezes, dias até. Então, a gente precisa pensar em deixar a nossa casa mais próxima à vida que eles teriam na natureza. E como que dá pra fazer isso com alimentação, por exemplo? Então, com alimentação, hoje em dia, no mercado pet já tem bastante brinquedinhos, já, que estimulam uma alimentação mais dificultosa e estimulam também a capacidade cognitiva. Fazem o cachorro aprender. Então, tem brinquedinhos que são como quebra-cabeças, que o cachorro descobre como tirar a ração lá de dentro. Tem comedoros que dificultam a alimentação pra o cachorro comer mais devagar. Eu gosto de fazer um muito simples também, vai a dica pro pessoal de casa, né? Presta atenção aí. Se você tiver uma estrutura, né, no alto de onde o seu cachorrinho fica, né, de madeira, por exemplo, você amarra uma cordinha, desce a cordinha até a altura do focinho do cachorro, e ali na cordinha você coloca uma garrafinha pet pendurada e faz uns furos na parte de baixo. Geralmente, eles adoram, né, vira uma brincadeira, coloca a ração lá dentro, e aí ele bate na garrafa, a garrafa derruba a ração, eles comem, ele bate de novo. Que legal! Isso daí vai fazendo o cachorro ocupar o tempo, gastar energia. Não ficar entediado ali sem fazer nada, né? E no estresse, isso daí. Olha, Christian, depois dessa dica, a gente vai voltar aqui pra nossa bolacha. Virou essa massa, e eu vou adicionar então a farinha de arroz, aos poucos. Tô usando aqui mais ou menos... Você tem que ver, tem que ficar com uma textura pra você poder moldar. Também adicionei o fermento químico aqui já, o fermento de bolo, tá? E agora a gente vai moldando. A farinha de arroz, ela é muito seca, então eu não coloquei toda ela, eu tô colocando aos poucos, até que ele fique num ponto bacana. Primeiro a gente mexe com a espátula, daqui a pouco a gente tem que pôr a mão na massa. Já tá com uma cara legal, né? Agora, uma dica legal que o doutor Rogério acabou passando pra gente, e que a gente comete com muita frequência, o erro, é de dar o que a gente tá comendo, mesmo que seja natural. Ou ele mencionou a cebola, por exemplo, pro nosso pet. Ah, mas eu tô cozinhando, ele fica me vendo e fica querendo. O que que eu faço? Mas é natural, eu posso dar... Um bichinho que já tá acostumado, a gente senta na mesa e ele fica ali do lado pedindo, pedindo os beliscos, tem jeito? Tem jeito, tem jeito. A vida inteira, até o fimzinho. Eles aprendem por condicionamento, tá? Tá. Então, na verdade, o bichinho que senta ali e já fica esperando, é porque ele aprendeu. Ele aprendeu que ele, sentado ali, ele ia ganhar. Se ele late, ele aprendeu que latindo ganha. Então, o primeiro passo seria não dar pra ele, né? Porque se você der, você reforça o comportamento. Traduzindo o primeiro passo, tem que destrar a gente, né? Os donos. Todo mundo diz isso. Porque a gente olha aquelas carinhas pedindo, tão boazinhas. E fazer também, como o doutor Rogério disse, se não tiver problema, se você não se incomodar com o seu cachorro lá, com cara de pidão, latindo pra você, pedindo comida humana, você pode dar pra ele um petisco canino. Tá. Agora, você tem que entender que você está reforçando o comportamento e pode ser que todas as alimentações você tenha ali um companheiro, né? Inseparável, que vai ficar olhando pra você o tempo todo, salivando, latindo, pulando. Tem que estar ciente, tem que assinar o compromisso. Exatamente. Então, é sempre legal. Às vezes, a pessoa pega um cachorrinho pequeno, né? E o cachorro começa a pular, por exemplo. Eu digo sempre. Prospecta lá no futuro, né? Quando, por exemplo, o dono, que nem a Flávia, de um canicorso, pega um cachorrinho, né? Um canicorso relativamente pequeno, porque ele nunca é pequeno mesmo, filhote. E aí, ele começa a pular, e aí a gente vai lá, que bonitinho, né? Ele vai ficar maior do que... E vai derrubar ao pular. E você está condicionando ele. Então, se você não quer que ele pule no futuro, não recompense no presente. Tá bom. Olha, finalizando a nossa bolacha, eu vou colocar aqui uns pedações mesmo, mesmo, de chocolate. E a massa, ela fica com um aspecto bem quebradiço, assim. O grão de bico faz isso, a farinha de arroz também. Parece, gente, aqueles biscoitos amanteigados. Só que isso aqui não está levando uma grama, nem o cheiro de manteiga. Então, é legal. Eu vou só dar uma misturada assim, a grosso modo, porque eu quero os pedaços de chocolate ou de cacau aí na minha massa. Está bem bonita e já está pronta para ir para o forno. É só moldar os biscoitos e levar para assar. Esse chocolate vai acabar derretendo, então vai ficar uma coisa interessante. Olha aqui, uma assadeira untada. Você pode utilizar um pouquinho mais de farinha de arroz, só para não grudar na mão, na hora de preparar as bolachas. E essa é a bolacha de grão de bico, inacreditável. Você já tinha ouvido falar disso, Christian? Nunca, nunca. O grão de bico, para mim, é só salgado. Está vendo? Olha, eu vou colocar aqui, para você aí de casa já ver. E eu já estou com água na boca, então... Então, deixa um espacinho legal entre uma e outra, para você... Porque ela dá, por conta do fermento, ela cresce um taquinho só. Na verdade, eu quero que ela fique levemente crocante. Então, vai moldar. E vai levar para assar. Se você ama chocolate e ainda quer dar uma incrementada nessas bolachas, você ainda pode. Eu vou te ensinar a fazer uma calda rapidinha. Enquanto esses biscoitos, essas bolachas, assam. E lembre de usar o chocolate mais amargo, porque ele tem menos açúcar, menos gordura. E tem mais propriedades antioxidantes do cacau, tá? Um chocolate muito ao leite e com baixa porcentagem de cacau, não é interessante para a saúde. Bom, então vamos levar isso aqui para assar. E eu vou ensinar o último passo dessa receita, que é o seguinte. Eu vou usar o leite morno, o leite quente, na verdade, e vou colocar esse chocolate aqui. Como é que eu vou amornar o leite? Eu vou colocar ele no micro-ondas por 30 segundos, ou você pode fazer isso em uma leiteira também. Enquanto eu levo isso aqui para assar. Aliás, você pode abrir o forno para mim, por favor, Christian? Quem disse que você ia ficar aqui na cozinha sem fazer nada, né? É, eu sou dos que gostam de pôr a mão na cozinha. É, eu estou vendo. Então, forno, 30 segundos. E essa daqui está quente. Essa é a parte boa de trabalhar com TV. A gente está sempre um passo na frente, então consegue comer rapidinho, Christian. Olha que delícia. Ele vai ficar no forno por mais ou menos 30, 40 minutos. Você vai ver a quantidade de... Ele tem que ficar levemente moreno. E deixa eu pegar aqui para você ver como é que ele... Olha, ele desgruda facinho. E ele fica meio molinho assim quando sai do forno, mas depois que esfriar, a tendência é endurecer. Tira com cuidado para não desmanchar as suas bolachas. O cheiro está bom, está não? Está uma delícia. O leite já esquentou. E agora eu vou fazer o seguinte. Está uma dança de potinhos aqui. Vamos limpar, deixar só o que a gente vai usar, que é o do leite. Olha aqui. E eu vou colocar o leite juntamente com o chocolate 70%. Dá uma mexida. Esse chocolate vai derreter, olha aqui. É rapidinho. Christian, então nada de cookies para os nossos queridos pets. E gato, dá para destrar gato e outros pets também? Dá, sim. Todos eles aprendem por condicionamento. Eu adestro qualquer tipo de animal. Até aqueles não convencionais? Até os... É lógico que vão aprender menos, né? Geralmente os não convencionais com o Dr. Tipo uma iguana, um lagarto. Dá para ensinar também. É um pouco difícil ensinar ela da patinha, né? Mas, por exemplo, enriquecer o ambiente. Também dá para fazer. Que legal. Quanta coisa boa nesse programa de hoje. Ó, eu finalizo mostrando... É uma calda levemente rala. Porque quando a gente colocar, por exemplo, os cookies, as bolachas aqui, aí eu vou salpicar com aquela caldinha. Nem precisa, viu? Porque tem bastante chocolate aqui. Mas, vou colocar uma sobre a outra. Olha como é que vai ficar bonita. Com cuidado para não deixar, não desmontar as suas bolachas. Aqui já deu. Aí eu venho com uma colher aqui e vou salpicar essa calda. Olha aqui. Quando ela esfriar, ela endurece. E vai ficar bem interessante. Fácil, né? Muito fácil. Agora vamos ver se está gostosa. Tanto quanto bonita e fácil de preparar. Então, Christian, por favor. Hoje a gente fez aqui uma bolacha de grão de bico. E... Vou usar aqui. Se você não pegou a receita, você pega lá no nosso blog. Porque essa vale a pena. Pode sentar, Christian. Fica à vontade. Sinta-se em casa. E chocolate, pode ir para cachorro? Não. De forma alguma. Esconde os ovos de Páscoa do seu pet, por favor. Eu quero que você experimente e me diga. Eu nunca provei esse, tá? Então... Então tá. Então eu estou junto com você na experiência. Bonito, tá? Você pode me passar a foto, por favor? Com certeza. Bonito, tá? Quero te mostrar a textura. Bem quebradiça. Lindo. Amei. Muito bom. Maravilhoso. Combinação perfeita de tudo. Christian, quero te agradecer por estar comigo aqui. Eu que agradeço. E também durante todo o programa. A gente se encontra amanhã com mais Vida e Saúde. Tchau. Música 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 Legenda Adriana Zanotto